Olá meus amigos, está tudo concentrado ou não? Sim? Já vou! Mas não mais para aqui. Já vou! Danca-chan! Vigit-se! Então é assim, já temos aqui mais um artista aqui em palco. Este artista parece que foi feito por encomenda para vir aqui às barreiras brancas. É verdade, vocês nem podem acreditar. É, sim senhor. Então é assim, a concertina dele, ele nem precisa de falar. A concertina dele é que fala. Vocês sabem lá, o Diogo Martins, ele toca música do Sul ao Norte. Querem ver? Vamos começar pelo Algar. Bolas! Então e depois do Algar, onde é que nós vamos? Vamos ao Alentejo. Vamos ao Diogo! Vamos ao Diogo! E agora nós vamos chegar à beira. O que é que se toca lá na beira? Solta-las! E agora vamos viajar até mesmo lá acima. Vamos até ao vinho! Salve de palmas para este jovem! Então é assim, chama-se Diogo Martins, tem 19 anos e ele tem este sonho de tocar acordeão. Aliás, ele gosta muito de tocar acordeão porque também gosta de homenagear o seu avô que está aqui presente. Uma salva de palmas também para ele e para os pais, para os meninos que estão aqui. Tive a oportunidade de conhecer o Diogo há relativamente pouco tempo, mas acho que ele é um excelente artista e pode chegar onde ele quiser, onde ele quiser. Agora eu vou dar aqui a palavrinha ao Diogo. Isto foi só mesmo para fazer aqui a minha introdução. Vocês acham que ele merece palmas ou não? Uma salva e palmas para o Diogo! Ora, boa noite! Barreiras Breicas! Boa noite! Não ouvi bem? Boa noite! Boa noite! Ah, está melhor! Bem, em primeiro lugar queria agradecer o convite do Ficar de Nanjinho. Muito obrigado a este público, a este povo magnífico que está aqui presente. Uma grande salva e palmas para vocês e também para o Ficar de Nanjinho. Queria também dar um agradecimento especial à Comissão de Festas das Barreiras Brancas ao meu muito obrigado ao grupo desportivo também à minha família que está aqui presente e a todos vocês que dão uma alegria e uma energia enorme a esta terra magnífica uma salva de palmas mais uma vez E agora vamos ao baile Bora lá Aplausos Agora vamos chorar aqui uma musiquinha para toda a gente que vai lá Vamos lá Diogo Martins, força aí Então vamos é isso Aplausos 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E agora o momento especial. Vocês estão aí desse lado, mas vão assistir ao momento especial, hein? Qual era o tom disso aí? Era o fato. Agora. Espera aí, espera aí. Será que o andamento é assim? Espera aí, espera aí. Vou dar o máximo. Vai que eu vou atrás. É? Agora vou cantar e tocar aqui com o meu amigo uma musiquinha, não sei se conhecem, é o 13 de Maio. Uma música que eu gosto imenso de tocar e cantar. E vou dedicar aqui à minha família, aos meus avós, especialmente. Espero que gostem. E também as Basteiras Brancas também gostam desta linda música, penso eu, que vou cantar para vocês. Espero que gostem. Montando com o meu amigo uma musiquinha. Agora vou em as Basteiras Brancas também gostam desse lado. Sou eu quem me dá aquele um poder e cantá-lo. Já não há porque a diferença. É baita. Amém. 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 Olha lá... Obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Já de seguida, agora, para apimentar, uma caninha verde do mim, aí, a mexer os pênzinhos, vá, tudo a dançar, bora. Vamos, 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 vamos. Tchau, tchau. 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 Muito obrigado, muito obrigado. É o Vira, é o Vira. 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 Agora, para apimentar ainda mais, para mexer mais esses pezinhos, um Corridinho Algarvio. Quem é que gosta aqui de um Corridinho Algarvio? Já vi que estão muito fraquinhos. Quem é que gosta de um Corridinho Algarvio? Quem é que já ouviu isto tocado na concertina? Alguém já ouviu isto tocado na concertina? Então vou ver agora neste momento, para quem não viu, um Corridinho Algarvio. Espero que gostem. Tudo a dançar. Corridinho Algarvio. Corridinho Algarvio. Corridinho Algarvio. Corridinho Algarvio. Corridinho Algarvio. Tchau, tchau. 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 deixem os links, está bem? Beijinhos e abraço e até já, já voltamos. Beijinho, beijinho.